Salve, salve deus bis, hoje ta trazendo um vídeo que é do pokémon emerald e ta em tradução por zandrakas é a melhor tradução que eu acho que pesquisei pela internet então pra começar eu vou explicar os controles a barra de espaço da speed aumenta seu jogo e fica mais sábio o z é a tipo que fosse a aqui start você pode apertar z é só z e x e barra de espaço que eu uso aqui então eu já expliquei os controles básicos o x o a confirma e o x é como se fosse ou não a tecla que não confirma então vou apertar z que no caso meu que é o a eu vou deixar a história direitinho meu jogo ta rodando em 100% oi desculpe fazer esperar é sério galera vou tentar ser o melhor treinador pokémon possível meu nome é professor bird mas todos me chamam de professor pokémon esse é um pokémon esse é um pokémon esse mundo é habitado por criaturas chamando pokémon o mundo é pokémon vindo lado a lado se divertindo e outras vezes cooperando nos trabalhos eu vou ler um pouco mais rápido eu vou ler um pouco mais rápido tá bom galera alguns alguns hostiles um pokémon lutas como outras equipes mas apesar eu vou pôr aqui ta apesar então vou pôr como apesar mas apesar de que convivemos juntos não sabemos tudo sobre pokémon de fato há muitos segredos a serem desvendados porque desvendados para para desvendar esses mistérios ah não isto é o que eu faço atualmente esse vídeo eu vou fazer lendo tudo deixa no comentário se você quer que eu faça um vídeo simplesmente dando speed sem ler tá bom isto é o que eu faço atualmente você é um menino um menino ou uma menina ah você não ta vendo se é sago é que meu nome é não te interessa não é um 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 Aqui nós estamos dentro de um caminhão, então eu finalmente tenho pausas no jogo. O Pokémon Emerald eu prefiro mais que o Pokémon Firehead, como vocês viram no começo do vídeo tem o Kyogre, o Raikosa e tem os 3 lendários, o Pokémon Firehead se não me engano tem os 3 lendários, o Raikou, o Suikune, os 3 pássaros lendários, o Raikou, o Suikune e o Raikou. E o outro, o Raikou, o outro cão de fogo, esqueço não. Aqui tem o Kyogre, aqui tem o Dobro, eu conheço a maioria dos lendários fortes, esses lendários eu não conheço. Então eu vou fazer o nosso jogo. Vou fazer até chegar em altricidade, por não todas as partes. Espera aí, eu vou ativar uma opção aqui, galera. Altime Real ou alguma coisa. 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 Então, no caso do professor Wilde, eu vou dar o nome de criança, e eu vou dar o nome então se eu ficar meio quieto desculpem galera que as vezes eu concentro muito esse daqui eu esqueci eu acho que eu amei ela é tipo que nosso rival no jogo pokémon se não me engano o jogo é aqui nunca vi a bola para o seu produto pokeballs aqui nós temos um torch com um pokémon de fogo modkip e o trick pra mim estamos faz por causa que nesse jogo você tem os 3 pokémon então igual o de inicio é um big alguma coisa eu escolhi o trick eu gosto do trick zig-zagoon ponto lembra que nesse jogo foi o primeiro jogo que eu zerei eu já estou zerando firehead eu gosto do trick eu já tenho quatro ensino eu comecei aqui onde de onde ai a mei vai vir aqui não vou colocar o nome de pokémon se for colocar de onde pokémon eu não gosto do trick eu gosto do trick eu gosto do trick eu gosto do pokémon que eu acho aqui que bosta eu gosto do pokémon que eu acho aqui eu vou colocar eu vou upar um nego sou três vezes mais forte do que esse poitiano o pokémon farhead e já upou um nego na sua primeira batalha ele já upou um nego na sua primeira batalha então o pokémon farhead é que mais upou aqui é que é um jogo mais difícil de ser upado Mas quanto menos seu UPA você tem a vantagem do seu próximo nível. Seu nível você já aprende o ataque fodão. E no outro nível seu ataque fodão ficou mais forte. No outro nível seu ataque fodão ficou mais forte. O absorveu-se. Pra quem não é de absorve, Seu mais um absurdo. Mas quando eu sou o perjetivo, agora que eu sou aqui sem querer. Da primeira vez eu queria, agora não escondo não. Então vamos... Então sente a musiquinha. Pra ficar parado. Ai ai, folhas mexendo. Sai. Se não me engano isso é aqui, né? Vou bater a fomeio. Não sei se não vai vencer ela não. Ponte. Um. Se eu não me engano sua mãe recupera seus Pokémon no jogo. No Firehide era assim. Agora eu já não sei se é. Deixa eu... Eu vou... Eu vou dar um corte. E... Vou deixar até no nível 8. Pontei do corte. Recuperei meus Pokémon. Agora eu vou enfrentar a minha. Dá muito nostalgia. Essa musiquinha. Essa musiquinha. Bom, nós já tá acabando a bateria. Mas depois de eu enfrentar a minha. Eu vou fazer uma batalha. Não me interessa. A batalha errada. Podia ter clicado no N1. Por isso que eu treinei. Todo mundo ela vai sempre super efetivo no N1. Tipo assim. Eu escolhi o Multiclip. Aí ela escolheu o Trico. Que é super efetivo. Eu escolhi o Torsic. Ela escolheu também. Agora que eu escolhi o Trico. Ela escolhe o Torsic. Porque eu acho que é super efetivo no Trico. Eu não vou adiantar nada. Não é mais forte. Eu tô falando só de ligar. O negócio vai embora. Não é Gabriel. É então. Então. Agora vamos recuperar meus Pokémon. E agora eu vou ter que voltar lá no Procturio verde. Ainda logo. E agora eu vou ganhar meus Pokéballs. E eu vou o Pokédex. Você não me lembra? Pokédex. E o Pokéball. Muito obrigado. Me falou. Você não adiantou o bosta nenhuma. Muito obrigado por você não fazer nada. Tchau. Ela vai me dar o sapato de corrida. E se apertando ver. Você consegue correr. Eu vou mostrar a diferença do Speed. Speed anda. O b corre. Eu vou botar ela com medo. Tá com medo, né? Eu vou botar essa aqui pra comprar uma coisa assim. Eu queria vender dinheiro em um jogo. Tá bom. Sempre falem nessas casinhas. Eu pensei que vai ter alguma coisa. Mas se eu não me engano, a cidade aqui não vai ter. Vai ter cidade mais pra frente vai ter. Ó, o tiozinho aqui é mais bom pegar. Quando eu passo aqui, tá bom. Aqui nós achamos... O Pokémon lá. Vai no plano. Ah, eu vou... Antes de eu vou levar pra vai no plano. Se não me engano, mas achei. Porque nós... Depois desse treinador, eu vou levar uma outra roda pra mim. Vou desafiar você. Já vê se sabe dançar. Mas se você não sabe, então sai fora. Não, não é outro Pokémon. Não, não é outro Pokémon. Porque eu bato lá. Não vou ficar passando um vlog, não. Não. Se eu não me engano, eu só tenho isso aí e Scratch. Vou ter aí. Vou embora. Quero ver que chega lá na floresta. Eu vou treinar. É que se eu... Se eu... Não conseguir logo... Eu vou acabar... Ai, pulo, meu senhor. E aí, eu tô mais conhecido. Não, não desce o mundo. Porque aqui vai ter uma batalha. Eu não sei o que está aqui, não. Eu não sei o que está aqui, não sei o que está aqui, não sei o que está aqui. Eu não sei o que está aqui, não sei o que está aqui. Eu acho que é o que está aqui, não sei o que está aqui. Eu acho que eu vou morrer. Tá vendo aí? Quando você estiver morrendo, você não precisa fazer batalha. Hum. Me falam aí nos comentários que você gosta de vídeo longo ou vídeo curto. Acho que ali para baixo tem uma casa de belos, se tem dois belos aqui vou pegar. Belos você pode usar uma plantação, se plantou uma e vem duas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe um like, compartilhe nos comentários, não esqueça de deixar um comentário que goste do vídeo longo, vídeo curto, ou se eu uso speed, ou que deixe a legenda trocando, ou que eu leio a legenda, ou que vocês me amuem. Falam o que vocês querem no comentário, e falou, tchau! Tchau!